Bora. Deixa eu reiniciar porque tem uma recapitulação. Recapitulação que fala, pelo amor de Deus, não sei. Aí, ó. Aí, ó. Você tem que ver isso. Eu já vou chorar, tá? Prepara que eu já vou chorar. Eu sempre ouço a Clem, sempre. Mas eu estou pensando mais. Eu não sei se ela é certo cada vez mais. Ela me disse para me atirar se ela got bit. Isso não se sente certo. Nós estamos fazendo muitas coisas ruins para salvar nossos amigos, para proteger nossa casa. E quando Clem disse para me não to shoot Lily, e ela... Ela... Ela matou James. Eu got mad. So mad. Eu não... Eu não sei o que eu sinto anymore. Eu não sei se Clem sabe, também. Eu lembro todos os rules. E o primeiro é... É não se sente. Bora. A gente percebeu que AJ está meio que questionando as escolhas da Clementine. Só que eu acho que a decisão que eu tomei no episódio passado, eu acho que ela ainda vai ser boa. Eu estou sentindo que ela ainda vai ser boa. E me digam se o áudio está bom aí, tá? Tá? O negócio está afundando Jesus. Não, o Boné não! AJ! Vai, que elementar! Ele pega o menino! Eu estou indo. Vai, 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 vai! Meu Deus! Lá vem as teclas malucas de novo. Lá vem as teclas malucas. Caramba, eu vou ter que pegar. Caramba! Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei onde está o mouse. Boa, boa, boa. Deu certo. Deu, Deus do céu! Já começou a sofrer. Já começou a sofrer. Aperta aqui, Jesus. Aperta aqui, Jesus. Primeira missão bem-sucedida. E por que a Lili vazou e só deixou eles aí? É, muito estranha. Corre! Vai, você consegue, AJ. Tô precisando. Ai, AJ, meu anjo. Gente do céu. Vai, Clementine. Por que tá demorando, Deus? Bora, bora, bora. Meu Deus, eu vou dar ruim. Todo mundo sabe que vai dar ruim. Eu só queria ver se vocês estavam prestando atenção. Era apenas isso. Eu queria apenas ver se vocês estavam prestando atenção. Vocês estão prestando atenção? Então tá bom, agora vai. Agora vai, entendeu? É só pra me certificar que tava tudo dando certo. Agora eu sei. Agora eu sei que tudo dando... Eu sei porque eles vão apertar com a tecla difícil. Caramba. Eu apertei, caramba. Eu apertei, caramba. Não, não separa. Não separa. Não separa. Isso aí, AJ. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter que escalar a bagaça agora. Gente, por que não esperou? Ela já tava indo, ó. Ela já chegou onde ele tava. Não chegou, ó. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Essa fleca foi de mão da coitada. É muito difícil. É shift, um, que, um, e sei lá. Eu tô preparada. Eu nunca tô com a mão na tecla. Por isso eu tô sem ferro. Pula ali, Clementine. Vai, Clementine. Eu tô indo. Eu tô indo, Jesus. Eu tô indo. Vai, meu anjo. Vai, meu anjo. Pula. Só pula. Ai, que lindo. Ele incentivando ela. Shift, T, meu Deus do céu. Shift, T, E. Isso é tecla que se coloque. Eu já tô chorando, tá? Eu já tô chorando. Eu já tô chorando. Eu já tô chorando. Ah, meu anjo. O mundo tá acabando, tu quer jogar flash em mim. Ah, dá um tempo. Dá um tempo pra minha cabeça. Dá um, dá um, dá um, dá um tempo. O que eu tenho que fazer, Deus? Eu vou tacar nos olhos dele. Eu vou tacar nos olhos dele. Eu vou tacar nos olhos dele. Não entendi. Eu vou tacar nos olhos dele. Ah, ele vai tacar a flecha. Pega a flecha. O que eu faço com a flecha? Eu vou cravar nele. Isso tá meio óbvio. Ah, no pé dele. Eu não vi. Eu não tinha olhado pra baixo. Sai, cretino. Sai, cretino. Tu não mexe com Clementine. Tu não... Isso. Ai, gente. Uma última saraivada. O que que é saraivada, Jesus? Não sei o que que é saraivada. E.J. O que é saraivada, Jesus? O que é saraivada, Jesus? Precisava deixar a I.J. vivo, entendeu? São. Sem ficar maluco. Filha do Maego, tu vai morrer. A próxima chance que eu tiver. Ela quer me tirar ainda, essa cretina. Cretina. Você disse que nós fomos familiares de uma vez. Deve ter sido por isso que você não conseguiu. Vamos só virar e ir embora. Shooter, Clem. Ela pegou James na frente. Não percais as ferramentas. Isso é terminado. Obrigado. Eu preciso de ação. Sem reenformentos, Minha gente vai perder a guerra. Eles vão morrer por você. O Delta foi o primeiro lugar que eu chamo de volta. Depois de anos de mudança. Boa. Você deveria estar alone. Talvez. Talvez. Para ser honesto, é mais fácil por você. Não é nada. Nada mais, Clementine. Não amigos. Não amor. Não o lugar que você chamou de volta. Eles vão todos irá eventualmente. Nossa, Clementine, que mira ruim. Você vai entender o recado. Você vai entender o que eu quero ela aqui, ó. Mortínia da Silva. Tá? Apenas isso. Tá? Mortínia. Bora. Eu quero, eu quero e choro. Tô preparada pra chorar. Pegando fogo, bicho. Eita caramba. Acorda, Clementine. Cadê o AJ? Cadê? Por favor. Por favor. Não se separa do AJ. Obrigada. Muito obrigada. É tudo que eu peço pra esse episódio. Não se separa do AJ. Senão eu botei um treco. Não é zumbi. É zumbi sim. Mentira. Mentira. Aí você não é zumbi. Esse é um arrependimento. Coitado, meu amor querido. Ele não merecia ficar sem a língua. Estou meio estropeada. Mais ou menos, né? Meu anjo. Mas a gente é morrido. Aquela demônia. Jesus. Pode matar. Pode matar. Come, come. Come todos esses malucos. Come. Vamos dar o pé, galera. Vamos dar o pé. Não, vocês não vão ajudar, né? Vocês não vão... Não, vocês não vão ajudar, né? Vocês não vão ajudar. Vou parar. Deixa. Deixa aí. Tem errante a dar com o pau. Um vazado aqui. Boa, boa. Cala a boca. Vamos ver. Eu falei. Eu vou... Se me atacar, eu vou atacar. Toma. Eu avisei. Se me atacar, eu vou atacar. Ah, isso aqui está bem claro, entendeu? E o que, ô filha de uma égua? Eu vejo que é ruim. A vida dá um troco, às vezes. Oi, Minnie. Tudo bom, meu anjo? Como é que você está? Achei que ela estava atirando a gente. Falei, pronto, né? Pronto. Ficou louca. Vai, meu anjo. Vai, lida sozinha agora. Tá? Lide com isso. A vida dá o troco. Dá um troco bem trocado. Vai, vai, meus queridos. Vai, vai, meus queridos. É isso aí. Valeu, guri. Ai, que saudade de eu ver isso dublado. Ai, que saudade de eu ver isso dublado. Você não tem noção. Pena, né? Mas tudo bem. Atire nos errantes. Aí que dá ruim, entendeu? Você sabe que eu não sou... Ah, agora é automática. Agora eu curti, ó. Ai, não precisa nem acertar, ó. Porque antes era meio difícil, né? Caso vocês lembrem, eu ficava dez anos pra tirar um zumbi e não acertar porcaria nenhuma. E aí, eu ficava dez anos pra tirar um zumbi e não acertar porcaria nenhuma. Oh, pelo amor de Deus, sabe? Ah, que morra, bem morrida. Sua filha de uma égua. Sua faca sumiu. Ai, como eu amo esse jogo. Eu tô sem faca. Ah, eu tô cercada. Você não consegue voltar contra a ordem. Ou seja, vai mudar no pé. Vai. Caramba, caramba, caramba. Caramba! Ui, 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 ui. Tava demorando. Pera aí, nada aconteceu. Rebobina! Oh, Deus aí, Deus! Pera aí, então, não vamos errar. Não vamos errar. Ah, eu tenho que achar o caminho certo. Só que esse caminho certo tá um pouco complicado, entendeu? Tá um pouco complicado, tá um pouco difícil. Vocês parem de contar quantas vezes eu morri. Tá tudo mentiríssimo. Não é, não morri nenhuma vez ainda. Não sei o que vocês estão falando. A minha saca sumiu. Nossa, se eu morrer e eu tiver que voltar tudo isso de novo, eu vou ficar muito... Nossa, eu vou ficar muito revoltada aqui. Eu vou ficar muito revoltada. Eu juro que eu vou dar Rage Kit nesse jogo. Eu juro por Deus! Vai, Clementine! Sim! 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 Sai da minha frente, palhaço! Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Eu confesso que eu só não morri porque eu vou ter que passar tudo aquilo de novo, entendeu? A motivação pegou forte aqui dentro de mim. Motivação pegou forte, entendeu? Bora! Tá, tô com a faca agora. Menos pior. Não ajuda muito, né? Não ajuda muito. Se estiver travando aí, diminui a qualidade da live que resolve. Show! Ai, uma caverna, não! Não, ninguém gosta de cavernas! Clementine não gostou pelo visto, mas é a melhor opção que nós temos. Vai! Ai, o jeito é tão adultinho que ele dá. Sai da frente, palhaço! Cês já tão chorando lá, calma! Nem deu nada ainda. Eu confesso que eu tô com um choro aqui assim, ó. A garganta. Mas não saiu. Porque a hora que sair, vai aqui, ó. Vai sai rios. Que tal a gente ir embora daqui? Eu acho uma boa ideia a gente ir embora daqui. Pega a vara. Pega a vara. Pegou. Eu tenho uma vara. Serve como base. Você fica fazendo assim, ó. Eu acho que dá fogo, hein. Eu acho que dá fogo. É a lei da vida. Deve ficar fazendo assim com o pauzinho e dá fogo. Pera aí. Vai. Tá úmida. Tá aí. E daí? Tira de perto da água. Olhar para o riacho. Olha para o riacho. Mas não consegue pular. Entendi. Compreende. Vai rápido, meu anjo. O que é isso? Cristal. Olha. Isso aí deve valer uma nota, hein. Ah, vai botar no quarto para decorar? Só se ela tiver um quarto, né? Cristal. Bem bonito. Aí, vamos dar para ir aqui? Oxê. Ah, tem mais coisa aqui. Pera aí. Brinquedo. O que é isso? É um couve-flor? Oh, meu Deus. Ela atacou. Como é que tem um brinquedo aqui? Pera aí, né? É, por quê? Eu achei que está de boa. Eu super pularia. Cadáver. Ih, meu Deus. Isso aí está vivo. Pano. Tá. Então, será que dá para fazer lá na fogueira agora? Ô, AJ. Calma. Estou resolvendo. Vamos. Olha, Julio, por Deus, que esse episódio não me fizer chorar, eu vou mandar um e-mail. Tá, eu vou mandar um e-mail para o envolvador desse jogo. Eu vou ficar... Nossa, eu vou ficar muito pitasse. Eu quero chorar... O rio! Mais rio que esse rio aqui, ó. Se eu não chorar... Chorrar. Se eu não chorar o rio... Vai dar um desastro. Oi, Ten. Ah, eu não vi ela morrendo. Então, por conta real, né? Tem conta real. Não vou mentir. Não, ela vai para o inferno mesmo. Não. Ela vai para o inferno. Tá, para de querer. Mudar a realidade. Ela vai para o inferno, aquela capeta. Tá? Ainda me tracou uma granada. Ridícula. Ridícula. Meu Deus. Peraí, peraí, peraí. Volta, volta, volta. Tá, gente. Onde é que eu tenho que aceder essa bagaça, gente? Já estou achando? Aqui não é. Para cá? Para cá não é. Cada um negócio não tem opção. Tá, não é para cá. 100% certeza. Para cá, deixa eu ver. Não é aqui, ó. Não é aqui. Não dá opção. Para cá. Onde é que é a cena? Eu tenho como pegar a coisa? Deixa eu ver. Não. Não tem inventário. É aqui, ó. Não é aqui. Aqui. Examinar parede da caverna. Vai. Bota a camiseta. Bota a pedra. E bota... Era isso que eu tinha falado para fazer. Era isso que eu tinha falado. De boa. Fica de boa. Vai dar tudo certo, ó. Eles precisaram de uma lanterna para ver isso? Sério mesmo? Tá. Eu digo que a gente atravessa por aqui, ó. Se enfia na água e segura nas pedras. Eu vou quebrar aquele galho lá. É isso que eu tenho que fazer. Gente. Vocês sabem que eu tenho faculdade no Walking Dead, né? Vocês sabem, né? Empurra, meu anjo. Empurra que vai dar bom. Vai dar bom. É isso que eu tenho que fazer. Nós precisamos de ir acrópido, uma por uma. E aí, nós vamos pensar no quê? Não. 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 Morde ele. James, desculpa, James. Desculpa. Vai logo, meus queridos. Que medo do céu. Que medo do céu. Que medo do céu. Vai, Clem. Vai que vai dar certo. Tronco, se tu quebrar agora, tronco... Vai, Clem. Rápido. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Tchau, James. Desculpa. Eu realmente não queria pra te matar. Eu tu era mó querido. Tu era meio louco, mas tu era mó querido. Eles não se atrevem a passar na água. Eu duvido. Eles super tinham que ir correndo atrás. Bora, galera. Meu Deus do céu. Eu vou ter um treco até o final desse episódio. Eu vou ter um treco. 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 Eu juro que eu vou ter um treco. Qual lado você gostaria de ir? Pela esquerda ou pela direita? Ou pelo outro caminho, né? Pra que só a esquerda ou a direita? Ten, para, Ten. Ah, ele viu James. Vai se revoltar. Ele vai se revoltar. AJ, por favor. Nós temos que continuar indo. Não há nada depois disso. O que? James não está lá. Ele olhou certo em mim. E... E os olhos foram vazios. Não há nada depois de morrer. Você nu? Não, levanta a voz pra mim. Por que você me fez fazer meu amigo? Não há nada depois de morrer. Tudo isso é... Tudo isso é... Tudo isso é... Tudo isso é errado. Como algo se despeiu no chão e você não pode voltar. AJ, toda vez que você matou, você se tornou um pouco mais difícil. Eu estou com medo do que você se tornou. Eu sei que eu disse que você foi justificada em matando Marlon. Talvez isso foi um erro. Um erro? Você diz que não se torna mais forte, mas tudo isso que você faz só se torna minha cabeça. Eu fui meio bipolar na hora de educar a criança. AJ... Tá, ele voltou para a terra, Jesus Cristo. Você não tem medo disso, também? Você tem medo de deixar o mundo por trás? E eu? Vamos lá. Nós não temos que pensar nisso agora, ok? Vamos voltar para a segurança. Eu não posso deixar isso. Ou eu vou ficar assim. Eu não quero as pessoas que eu me importo para ir embora, Clem. Eu tenho que matar alguém que tenta levar eles embora. Eu... Você me disse que eu era o certo para matar Marlon. Mas eu acho que você está confundindo. Por quê? Era o que? Foi o que? E eu ainda estava certo. Eu não acho que o que o que o que o que significa é o mesmo que o que você era do quando você era pequeno. Em um mundo que é gone agora. Eu acho que o que o que o que o queima é agora é só proteção do que o que você era. Estraguei a criança. Estou com a DJ dessa cabeça, caramba. Estou com medo, apenas como qualquer outro filho, então eu vou te ajudar. Você disse que eu poderia encontrar um pesquisador um dia, até que eu faça, eu só vou ser um. Relaxa aí, DJ. Relaxa, tu não tem idade, ô palhaço, tu quer saber se eu sou a sua nobia. Ele tem um ponto, eu sei que ele tem um ponto. Estou tentando construir, estou tentando construir. Quantos anos tu tem criança, tu está usando fralda ainda? Por que fazer escolher isso? Quem que está sambando ali atrás, meu Deus? Caramba, você merece e você não está pronto. Eu sei que AJ sabe diferenciar, mas... Eu não sei, eu não sei. Não, AJ. Não, AJ. Não, AJ. Não, AJ. Eu mando nessa bagaça. Eu mando. Tu fica de boa. Eu não quero. Eu não quero. Eu que mando. Acabou. Pronto. Eu não quero. Eu que mando. Acabou. Pronto. Meu Jesus Cristo. O que está acontecendo? Vamos correr, meu Deus do céu. Eu não quero. Eu acho que eu estou precisando de um monte de coisa. Não, eu estou precisando de um monte de coisa que o AJ tem. Me diz quando souber. Veja o fogo. Olha o fogo. Olha o fogo. Olha o fogo. Já era o fogo Gente, boquinha maldita, né? Tudo que eu falo acontece, vocês sabem, né? Vou ficar quietinha, não vou falar mais nada Vou ficar esse episódio inteiro quieta Quietinha Tá? AJ procura sua preocupação acima de tudo Ou seja, ele vai fazer o que eu mandar Você abalou sua confiança em si mesmo Não entendi Não entendi AJ tem sete, oito anos Dez anos, deve ter por aí Tem por aí O dia depois que AJ matou Marlon Você já sabe que Viola e eu votaram para você A sim foi o terceiro voto Espera, isso significa que Omar nos votou e Ruby? Uh, sim É Quechino Huh O que você fez pensar de isso? A sim disse que você sabia como survive Ele poderia dizer que a escola seria mais segura com você lá Eu votou por você porque eu gostei Eu gostei Mas por sua razão? É melhor Eu só pensei que você deveria saber A sim foi certo A sim foi certo Todo mundo sabe disso Todo mundo sabe disso O AJ disse que ela é uma criança O AJ disse que ela é uma criança Oi Viola Ela não pode ter mais de 16 anos Eu acho Se o AJ tem dez Quando ele nasceu Ela tinha seis E ela não cuidou dele com seis anos Ela era mais velha que isso Então o AJ tem menos O AJ tem menos Ele tem um sete no máximo No máximo Gostaria de saber também Ah, eles querem voltar pra escola? Agora não tem mais perigo Só tem a demonilda lá Que a gente tem que matar Como que é o nome da louca lá? Fala louca lá Que eu não quero nem lembrar o nome dela, tá? Que é Lily Mas eu não quero nem lembrar o nome dela Não vou lembrar Não quero lembrar Caramba Eu não quero lembrar o nome da minha mãe Eu não quero lembrar o nome da minha mãe Eu não quero lembrar o nome da minha mãe Eu não quero lembrar o nome da minha mãe Eu não quero lembrar o nome da minha mãe Eu não quero lembrar o nome da minha mãe Eu não quero lembrar o nome da minha mãe Eu não quero lembrar o nome da minha mãe Eu não quero lembrar o nome da minha mãe Eu não quero lembrar o nome da minha mãe Eu não quero lembrar o nome da minha mãe Eu não quero lembrar o nome da minha mãe , eu quero lembrar o nome da minha mãe , eu quero lembrar o nome da minha mãe Você pode ser... ...pada por bem. Oh. S**t. Eu estava tentando descobrir o que eu ia fazer se você fosse embora. E eu percebi como estúpida eu estava sobre Minnie. Por um ano inteiro. Eu estava tão acostumada em perder a ela. E Sofie, eu atrapalhava todo mundo que tentava me cuidar. Eu estava tentando descobrir o que eu ia fazer. Marlon, Brody, Luiz, mesmo você e A.J. Eu tentava não me cuidar de você. Porque você estava preocupada de perder alguém. É entendido. Quem é um coelhão? Eu não sou um coelhão. 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 Eu lembro como Marlon escreveu isso. E o que nós iríamos virar Ericsson. Não é como todos nós imaginamos isso. Como você imaginou isso? Mas... Eu acho que eu não poderia. Eu apenas escutei o que Marlon disse. Como seria uma casa. Uma verdadeira. Mas eu não poderia realmente seca a minha cabeça. lembra daquela casa. Por favor, não dá a lembrar. Senão eu vou chorar. Se der a lembrar. Flashback. Eu vou chorar. O que foi a sua parte favorita da casa? Eu tinha uma casa em cima do fundo. Eu costumava tomar meu walkie-talkie lá e jogava por horas. Eu pretendo que era um barco e eu era o capitão de pirata, ou era um iglô e eu era um cumprimento, ou um castelo e eu era uma princesa. Realmente? Tipo com roupas frilhadas e uma tiara? Eu não estou chorando, não se preocupe, ela está tirando a remela mesmo. Você está certo. Isso vale a pena. A ver, nós até podemos colocar uma casa em uma árvore. Nós já temos uma torre. Ok. Nós construímos uma casa de uma torre. Perfeito. É o Erickson. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui. Vamos lá. Que? O que? O que é tipo? Não vai me arrepender Ai meu Deus do céu Tá bem boa essa ponte hein? Tá incrível essa ponte Super dá pra passar por essa ponte Não vai acontecer nada de errado Nada Nada de errado Vai dar tudo certo Tá cheio de corvo Onde tem corvo? É um lugar bom para si É um lugar incrível para si Atravesse a ponte Como é que eu vou saber para onde eu tenho que passar? Adeus Tem uns lugar que tá... Pera ai deixa eu dar um olho Eu não sei o que eu to fazendo Seus palhaço Eu fui Eu fui Fiz um zigue-zague maluco Mas eu fui Eu vou ter que subir ai Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Porque esse negócio é muito pesado Já pula demônia Já tá ruim A madeira já tá ruim Ela pula Ela pula na madeira entendeu? A madeira tá ruim Ruizaça Ela pula na madeira Ela é louca Agora ela vai devagar Meu Deus Por que olhar pra baixo? Por que olhar pra baixo? Não tem necessidade de olhar pra baixo É óbvio que eu vou cá e morrer Todos já sabemos disso Todos já sabemos disso É muito longe 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 Eu vou sair É muito longe Eu vou sair com a mãe E o pai 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 Ten... Ten... Eu tenho uma arma... Ten... Eles vão derrubar a ponte, Ten... A gente tem que repular, Ten... Eu tenho que falar tudo que deixe claro que ele tem que largar ela... Esquece ela! Ele precisa estar com a sua família! Não faça isso! Ela pode tentar me parar... Mas eu não vou para qualquer lugar sem você! Ten... Manda para o inferno! Ten... É para ti, ô demônio! É para ele não! Ten... Gente, que cretina! Ela é muito cretina! Ela quer matar o irmão dela! Ela quer matar o irmão dela! Deus do céu, cretina! Ah, pronto! Como é que eu vou atirar em 30 zumbis? Eu acertei! Eu acertei! Eu super acertei! O barulho da rebobinação... Rebobinamento... Eu acertei! Eu acertei! Eu acertei! Eu acertei! Eu errei. Vaca, só vaca. Mata o zumbi, o zumbi ela não quer matar, né? Os zumbis não são necessários para matar. Ai que Deus, aí fica difícil. Aí fica um pouco complicado, né? Ten, vai. Ten, vai. Ten, eu tô mandando, Ten. Obrigada. Nossa, eu ia atirar e me embora, adeus, acabou as balas. O pé. O pé, não, eu tava tentando mirar no pé. Ai, a moça lá olhou pro pé, por que que não deu pra mirar no pé, Jesus Cristo? Caramba, vamos lá, vamos mirar no pé. Ah, que saco. Dá um tempo, demônia. Dá um tempo, mas que saco. Caramba, não dá pra mirar no pé? Ela não miro no pé, então. Ela achou que era pra mirar no pé, porque foi... Ó, vai olhar pro pé, quer ver? Quer ver que ela vai olhar pro pé? Caiu a bagaça, ela vai olhar pro pé. Olha lá. Ela olhou pro pé. Não faz sentido. Ela olhou pro pé pra quê? Eu ia do pé, entendeu? Eu ia do pé, mas tá aí tirada do pé, entendeu? Não sei o que eu posso fazer com o pé, entendeu? Vou sonhar com o pé essa noite, certamente. Que ridícula. O seu sangue, filha de uma égua. Atira, Clementine. Atira, Clementine. Eu sei que ela te esgaçou. Desculpa. Gente, ela não morre nunca. Morde essa mulher, come ela inteira, por favor. Por isso, muito obrigada. Ten, não tá olhando, né? Ten. Não, não, não. Ten, não. Puxa, puxa, puxa ele, puxa ele. Puxa ele. Tennessy, move your face. Puxa ele. Puxa ele. Não, não. Puxa ele. Você vai morrer se você não. O EJ não vai atirar. Atirei, J no zumbi, EJ. Atirei, J. Atirei, J. Não! 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 Violet! Violet! We gotta move! I... I did that. I... 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 She died for you, stupid head! Wake up! Now! Or we'll die too! The monsters are gonna trap us. I know. I'll climb, then help you down. Hurry! Ten! It's very bad. Clim, look out! There's too many! Go! We'll find another way! Don't die! Don't die! I'm not even looking. Wait! Wait! I need to restrain for 2 seconds. I didn't even see what I had to do. I don't believe I had a wrong decision. I don't believe it. The monsters are gonna trap us. I know. I don't believe it. I'll climb, then help you down. I don't have any option to choose now, if it was her or the Ten. I don't believe it. Go! Go! We'll find another way! Don't die! I think it's going to be worse. I don't know. Deus do céu, ele podia ter atirado no zumbi, agora ele atirou no zumbi, antes ele não atirou porque não faz sentido nenhum, tipo não faz sentido nenhum, porque ele não atirou no zumbi antes, não faz sentido, tipo não fez zero sentido, zero sentido, estou muito brava, tipo não fez sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, agora ele atirou de bônus no zumbi, mas antes que era para salvar a mini, ele não atirou. Clem! Clem! Sua perna! corta fora, corta fora, corta fora é a única chance que tem, corta fora rápido rápido, corta fora a gente tem um machado, não tem I got bit corta fora corta fora corta fora, corta fora corta fora, corta fora corta por caído, pega Não acredito nisso, sério. Não acredito nisso. 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 Não acredito nisso nisso. Ai, acorda Nem sei o que eu tô fazendo Meu Deus, AJ Ela precisa de mim Faca da Clare Vai, AJ Não, senhor Não vai tocar no AJ Meu Deus, é muito zumbi Bora, bora Vem, vem em mim Vem em mim que eu sou o AJ Vem em mim que eu sou o AJ Eu aprendi com a Clementine Sai daqui Sai daqui Vai AJ Vai AJ, eu tô fazendo mais rápido que eu consigo Tô fazendo mais rápido que eu consigo Ai, não tem mais estrutura pra jogar esse negócio Não tem mais estrutura Eu não tenho mais estrutura Corta essa porcaia dessa perna Corta a perna, corta a perna Eu acho que já é tarde demais Eu acho que já é tarde demais Eu acho que já é tarde demais Ai, olha a cara dela Olha a cara dela Corta a perna Clementine, levanta a bunda desse chão 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 Eu preciso você Eu preciso você Eu preciso você Você não precisa eu Não mais Veja o que você fez Tudo por você Se você for yourself... ...my little goofball... ...it's Alvin Jr. ...you'll always be goofball to me. Hey, look at me. AJ, please... You're such a cutie. How did I get so lucky? Gotcha. Please, don't be silly right now. Not right now. I just wanted to see you smile. One last time. Don't say that. Please. Don't say that. I need to make sure you remember. Remember what? The rules. What's number one? Never... Never go alone. So... so I can't leave. Not without you. AJ. It's your rule. You won't be alone. Not for long. Get back to the school. I don't know how. Sure you do. One of the first things I ever taught you. You need to make sure they can't smell you, so... Grab that axe. A pair that... There's a fresh, juicy walker just waiting to be gutted. You can use that axe to open it up. Cover yourself in walker guts. I know how to do it, Clem. I know you do. That's funny. I know you just died. We already were on the edge of AJ. And Clem. We almost died. O prédio cabete. O que vamos fazer quando os monstores vêm? Clem. AJ. Shoot them in the head. Don't... got any more ammo? There isn't any more. Okay, then. Fuck. And the last rule. I want to stay with you. I know what will happen. Then I don't care. I don't want to go. I just want to sit next to you and... stay. Like that monster couple from the train station. Even if someone kills us later, I'll just sit. For a really long time. I don't want to sit next to you. No way, goofball. I worked way too hard for them. You're going home. And that's where you're gonna stay. Okay. I will. Last rule. No. What do we do if I get bit? Are you gonna make me sick? Are you gonna make me sick? I'm fine. No. Como é que ele me batela com o pós-chado? Ei, Jane, você tem que me matar. Não deixe eu ser um deles. Ser um bom garoto. Me matar. Não... Ele vai cortar a perna. Ele vai cortar a perna. Ele vai cortar a perna. Pelo amor de Deus, me diz que ela não vai morrer. Corta a perna. Está tudo resolvido. Ele não matou ela. Ele não matou ela. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta. Ela não morreu, eu tenho certeza. Me diz que ela está sem a perna. Isso aí é futuro. Deixa eu ver a perna dela. Deixa eu ver a perna dela. Deixa eu ver a perna. Não consigo ver a outra perna. Não, está ali a perna. Que diabos é isso? Que diabos é isso? O que está acontecendo? Ela está com as pernas. O que é isso? Não. Quem é tu? Vem cá, eu te conheço, palhaço. Por que está atirando em mim? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que é isso? Por favor... Por favor... Por favor, me matou. Eu vou acabar com as minhas balas. Onde estão os filhos? Onde estão os filhos? A perna. Oh meu Deus! A perna muito mal. Me matou. Eu vou matar isso, mas eu não vou matar mais. Eu não vou matar mais porque senão eu preciso da bala. E eu estou gastando pessoas aleatórias que eu nem sei quem são. Cadê o AJ? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o AJ? Cadê? Cadê o AJ? Cadê o AJ? Cadê o AJ? Ah, meu, hoje dá um tempo, sabe? Dá um tempo, meu querido. Vê se eu tô com o cara pra brincadeira. Vê se minha cara tá bem feliz de brincadeira. Eu acho que não tá, né? Olha, assado. Não vê se tem alguma coisa perdida. Então, coisa, não tem nada, não tem nada. Esse zumbi tá andando, não tá? Tô entendendo porcaria em mim agora. O zumbi atrás. Não. O que é que tá acontecendo? O ela pra cá? Ah, tá. Cadê o AJ, caramba? Não se preocupe, estamos de volta em breve. Eu só tenho que pegar algumas coisas. Não, não. Eu vou deixar ele. Bom, mulher. Por que tem que atirar em melo e atirar em tisto na tiraça? Agora eu sou seu, obrigada, entendeu, palhaça? A série que vai tudo de novo? Qual que é a necessidade? Deus do céu, quantas vezes já morri nesse episódio? Vem, irmã. Sou muito boa, não morri nenhuma. Vocês podem parar, tá? Vocês podem parar que eu não morri nenhuma vez. Deus do céu, meu olho tá duro de tanto que eu chorei e os cílios estão tudo grudados. Deus do céu. Eu vou atirar sua demônia. Eu não queria atirar em ti, mas aí tu me obrigou, entendeu? Tu me obrigou. Ela tá pegando a mamadeira. O AJ viu. O que tá acontecendo, Jesus? Ele tá atrás dela. Ele viu atirando nela, mas não tinha outra opção. Deus do céu. Deus do céu. Não, não, não. Vamos sair daqui, ok? A boa nova fronteira deu isso, mas eles estavam com ele ainda. Não, isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum isso. Ah, pronto. Vamos entrar no carro, ligar a caranga e partiu, né? Eu juro que vou ter um treco. Eu preciso saber se Clementari morreu. Eu não acredito que ela tenha morrido. Eu não acredito. Se ela tivesse morrido, teria mostrado. Teria sido mais emotivo. O fato dele matar ela que nem foi com o Lee. Eu não acho que ficaria por isso mesmo. Por isso que eu acho que ela não morreu. Eu não acredito que ele tenha morrido. Eu não acredito que ele tenha morrido. É Richmond, é Richmond, onde o Kenny largou eles. Mas cadê o Kenny, Jesus? Cadê o Kenny? Juro que se o Kenny não aparecer, meu Deus do céu. Cadê o Kenny? Mas é tudo bem, nós somos sobrevivores. E a primeira regula de sobrevivência é... Não vai se sentiremos. Não vai se sentiremos. Não vai se sentiremos. Clem? Sim, é isso. AJ? Não vai se sentiremos, ok? Nós vamos estar bem. Tudo vai estar bem. Eu sei onde irá. Nós irá encontrarmos uma nova casa. juntos. E eu nunca vou deixar você de novo. Não vai ser assim. Eu não vou deixar você de novo. Eu não vou deixar você de novo. Mesmo que eu fiz e é uma bonita. E eu nunca vou deixar você. Você fez isso. Clem. 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 Rose. Rose. Esse é de antes então. Quase. Quase. Quase, quase. Eu não sou boa em pescar, entendeu? Toma. Mentira, eu sou boa assim. Não sei depois, não é depois. Rose tinha morrido, não tinha morrido. Viola e mini. Tchau. 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 E aí. Ele escreveu outro nome, ele simplesmente só riscou Não era essa a minha intenção, mas tudo bem né Tudo bem, já que a gente já fez isso, o que eu vou fazer agora mesmo? Quem ta ai? Quem ta ai? Quem ta ai? Tin? Hey Jay Hey Everyone thought you'd die Because, you know You're you No, I'm okay Você é você, mas faça É outra forma de falar você é babaca Aí você ia morrer rapidinho I'm sorry about Violet I'm sorry I didn't listen to you or Clem I'm sorry I don't know why I mess up all the time I'm just You loved your sister so much that you let her mess with your head She was probably a lot different before and that's all you could remember And so you made a mistake You were just being really nice to me I mean it I mean it It's... It's okay what you did because of all of that I don't... I don't think Violet would be mad at you I hope not It's probably because of all the trauma that's on you Clem told me We just have to find a doctor to fix you I don't think we'll ever find a doctor I think they're all gone So I'm just going to mess up all the time? Probably forever Yeah Oh hey I found this way down the river Sorry it's so wet I figured you would want it back Yeah, I do You should wear it Nah, my hair is too big on my head Ninguém falou nada Ninguém falou nada Tá bem suspeito isso aí AJ Why did it take you so long to come back? At first Just... I was ashamed So I followed the river for a long time Just thinking about Vinny and... Yeah? I found their bodies I saw what the walkers did to them They were... Just bones and stuff Meat That's... really sad Kind of Kind of? No... I know it's sad now I just... I wasn't sad then Do you know what night eve means? No... Clem never taught me that one Do you remember that drawing I made for you the night Brody died? With the house and the walkers and my sisters and me? I remember... You said you sometimes drew your sisters like the walkers left them instead We put it on the wall in our room You drew me in... And Clem Naive means... Naive means... You think a certain way... Because you don't know the way it really is When I saw Minny's body for real... How the walkers left her... I realized those drawings were stupid That house will never be real I'll never meet my sisters again The only thing real is when we're alive I don't think I really know anything about the world AJ I think you do Can... Can you teach me to be like you instead? The way I think just gets people in trouble Okay... Everything I know... I'll tell you about it The first rule... Is never go alone We live in a crate... They will be the same thing... Hey, honey... It's getting late... Just coming to check on ya... Dinner's soon... Tennessee? Oh, it's time to come... Oh, Mmm... Thank god... We gotta get you home... I swear... Ninguém tá agindo como se ela tivesse morrido. Ninguém tá agindo. Ninguém tá agindo dessa forma. Ela não morreu. Eles tão agindo muito de boa. Vamos lá. Esse beijo já é tão podre ali dentro, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 o que está acontecendo jesus cristo? não estou entendendo nada eu sabia! eu sabia! eu sabia! eu não falei! eu não falei! eu não falei! eu não falei! eu não falei que ele tinha cortado a perna eu encontrei o seu hat, bem... o Ten encontrou e me entregou. ele estava no rio e está tudo seco agora tem definitivamente visto melhores dias você sabe o que? você mantém se você quiser eu coloco em nosso quarto eu tenho uma surpresa para você também venha comigo. eu quero te mostrar algo o que eu falei? eu não falei! eu não falei! eu tenho faculdade! não é o que é! eu conheço esse faculdade! eu acredito! eu quero ser o que eu quero! Eu vou te empurrar. Isso é divertido. Eu amei hoje. Eu também. É bom ver você sorrir. A comida está preparada, pessoal! Come and get it! Você é o melhor, Clem. Vai ficar frio! Come on, vamos... Vamos comer. Vamos comer! Será que se eu tivesse deixado o AJ agressivo, ele tinha matado a Clem? Ele tinha salvado ela? Obrigado, Sérgio. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Hey, Jane. What is good? Seconds, please. Already? You even taste that? I don't know. 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 And you have to remember. Never hesitate. Never? Never. Okay. Well, I'm getting tired, kiddo. Goodie. Mind talking with me before I turn in? Sure. I don't know. 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 I'm gonna need these to go anywhere. And if we ever had to run. Relax, Clementine. Relax. I don't know. I don't know. It's worth it. All those times you would ask me if we'd find a home. All I could ever tell you was, we'll see. And your face would fall every single time. It's better than saying yes and lying to me. That's what I told myself. But you wanna know something I didn't tell you? I never had a plan. I never knew where we were going. I never knew anything. I just fought and fought and fought and hoped you didn't notice. Hoped we'd find something before you did. Did I do a good job? Of course you did. What are you, are you crazy? Maybe a little. A lot more than a little. When we were in the barn, you didn't listen to me. And if you had... I'd be dead. I shouldn't have said you weren't ready, back in the cave. You showed me how wrong I was. You'll have to be strong for the both of us. You made it so I can. So, thank you. For everything. You're welcome. For everything. I'm waiting for you. I'm waiting for you. There comes. What's going on? I'm waiting for you. It's not possible to end like this. Kenny... Lee. I want to see Lee again. I want to see Lee again. I want to see Lee again. Once again. And I'm waiting for you. I'm waiting for you. The name of the guy who ended up playing? The name of the guy who worked at the other company. Bonito. Ok ok, in you go. Ok ok, in you go. Eu me pergunto se ele tem poder mágico. O outro é beterraba, não é? E essa aí é a couve-flor. Não, não é beterraba, é um rabanete. Ah, é beterraba assim. É um beterraba meio rana-bete. Beterrafa. É o beterrafa. Brócolis baladeira. Você é tão legal, Disco Broccoli. Como... A legalidade. Rosi. Oi, Rosi. Queria-te? Meu Deus. O que é isso? O que é o negócio? É lá onde eles estavam cantando, eu lembro. É como o Lewis em uma caixa. Ai, saudades por eu ir falando. Eu não sei como isso funciona. Bigode poderoso. Parece que é um desenho muito difícil. Eu vou excluir depois. Tá, chega de olhar para as coisas. Já botei tudo? Eu acho que sim, eu só achei duas coisas. Ele realmente é um bom artista. Isso merece estar em uma caixa. Tá aí o teu desenho. Hum. É, eu fiz isso. Eu protegi ela da Clem. Tá escrito no desenho. Eu vou botar o boneiro ali. Eu vou botar o boneiro ali. Eu vim. Eu sigo. E aí, tem muito mais coisa A Lily, eu tentei matá-la duas vezes Naquela hora que ela tava no barco Mas ela não morreu E o Kenny, o Kenny morreu Tá, mas a gente não viu que o Kenny morreu Cadê o Kenny? Vai ter outro, será? Não sei, mas eu tô feliz porque Clementine não morreu Eu queria ter visto o Lee Mais uma vez Eu queria ter visto um flashback Da Clementine lá na casa da árvore A primeira vez que o Lee pegou ela Onde tudo começou, onde o jogo começou Ai, que bonitinho Eu queria ter visto o Lee encontrando ela de novo Sabe? Eu acho que ia ser um flashback muito bom O que o Lee ensinou Refletindo no que a Clementine ensinou Sabe? Como o Lee moldou a Clementine Pra poder moldar o AJ Isso teria sido muito interessante de ver Muito, porque eu acho que a gente ficou bem fiel ao Lee Nossa, eu tô feliz que a Clementine ficou viva Eu falei pra vocês, eu tenho faculdade Deu ao que der, eu tinha certeza Eu sabia E o jeito que eles estavam falando Não era como se ela tivesse morrido Porque eles iam falar sobre isso Eles não estavam comentando sobre isso Como assim eu esqueci a Clementine, sabe, né? Falar? 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 Falar?